Bom dia! Ai, gente do céu, eu queria dormir até tarde, mas não consigo. Eu tô com o Zói que eu abri touca aqui faz horas já. Daí, cheguei no meio da tarde e tava uma abrição de boca. Tava dobrando minhas roupas agora aqui. Tirei a roupa agora, o varal pousou lá. E daí, enquanto eu tava dobrando minhas roupas, eu tava vendo uma entrevista da Hebe, lá no programa da Gabi e Gabriela, lá no YouTube que eu tava vendo. Como que a Hebe podia ser uma pessoa tão simpática? Não, gente do céu! A Hebe não precisava falar chique, a Hebe não precisava de falar de coisa difícil. A Hebe era simpática só pelo fato de estar conversando. Uma delícia a entrevista dela de assistir, de ação de morrer, né? Mas fazer o quê? Tudo nós vai um dia, né, fubá? Não tem escape, não tem esse que fique pra trás. Tô me sentindo uma raposa aqui. Oito horas da noite, deu vontade de comer ovo cozido, olha lá, ó. Dois ovos, fazia tempo que não comia ovo cozido, bateu vontade agora. Bom dia! Vocês acreditam que eu tive que acordar de madrugada pra tomar remédio? Pra dor de garganta de novo? Não sarou bem sarado a minha garganta, eu tinha parado de tomar remédio já. Tive que acordar pra tomar. Pra fazer o quê, né? Daí nem dormi direito mais depois. Aí hoje cedo, na hora que eu acordei, tava lotado de mensagens, assim, das pessoas no Facebook. Porque o Gil tinha saído do Big Brother. Eu não assisti, mas não tem como a gente não saber do Big Brother, porque, né, todo mundo comenta. E um monte de gente indignada porque o Gil tinha saído do Big Brother. Mas se a gente for prestar atenção, muita dessas pessoas que tava indignada que o Gil saiu, não foi lá no site votar pra que o Gil pudesse ficar, né? E a vida da gente é muitas vezes assim. A gente reclama do que tá acontecendo, mas a gente não foi lá fazer o que precisava pra que as coisas dessem certo. A gente só espera pra reclamar, né? Então, às vezes, o mesmo esforço que a gente usa pra ficar reclamando da vida, pra ficar reclamando das coisas que não dão certo, a gente tem que usar pra resolver essas coisas. O que que eu vou fazer? Qual é a ação que eu vou tomar pra poder fazer as coisas dar certo pra mim? Que só ficar reclamando não adianta, né, gente? Porque, vamos ser bem sinceros, se gritar ajudasse, porco não morria. Lastei no Correio agora, tô morrendo de fome. Mas na minha cidade o Correio só fica até meio-dia, não abre mais. Eu não sei por que que tá acontecendo isso. Mas eu tenho que ir lá. Fui lá comprar a coisarada que eu precisava, que tava fartando em casa. Comprei farinha, comprei leite, esqueci de pegar o ovo, o sal, pego na mãe. Achei um miojo de cardinho de feijão. Eu já trouxe também pra me experimentar, que eu fiquei com o lombrico a hora que eu bati os olhos. E comprei também um spray pra garganta, pra dar uma melhorada, né? Eu ia gravar um vídeo hoje, mas nem vou gravar mais, pois. Se ficar esforçando pra falar, daí já viu, né? Gente, essa garganta minha que não sara. Ela não tá doendo. Mas se eu ficar falando bastante, hoje eu gravei vídeo pra vocês, doeu. Porque daí a gente fala mais alto, né? Era pra ter gravado dois vídeos, eu falei assim, ó, só vou gravar um pra não esforçar. E eu com medo de ser outra coisa, né? De ser o vírus aí. Ai, que medo, meu Deus do céu. Mas não tô com gripe, não tô com dor de cabeça, não tô com nada. É só a garganta mesmo que parece... Imagina, nem pra segunda semana, o que significa isso, Brasil? Eu sou medroso pra essas coisas que vocês nem imaginam. O tanto de medo que eu tenho. Hoje eu tava até aparpando pra ver se eu achava uma bolinha. Porque a hora que a minha goela tá tudo vermelha. Lá dentro, parece que eu vi uma bolinha lá dentro. Mas fui aparpando aqui pra ver se eu achava uma bolinha também. E não tem bolinha. Mas tem hora que parece que dá até febre, de nervo. Eu fico fazendo assim, ó. Ai, cheio do céu, crente os pais. Não há de ser nada, não. Deve ser um frio mesmo. Bom dia. Nossa, dormi cedo ontem, cheio do céu. Fui deitar umas... Sei lá, umas oito horas. Dormi que nem uma égua. Tanto que eu dormi. A minha garganta ainda não sarou, gente. Eu sei que vocês estão curiosos pela garganta. Ainda tá sentindo aqui. Eu tava pensando, será que eu não tô com uma afta na garganta, né? Porque não tem bolinha. Não tô com febre. Vai que é uma afta que tá ali. Daí tem que esperar assarar, né? A bendita. Acabei de almoçar agora. Almoçar. E tô indo lá no mercado. Tenho que pegar umas coisas pra fazer vídeo pra vocês. Gente do céu. Hoje tá uma correria. O vídeo demorou pra editar. Porque eu fiquei enrolando. Fiquei fuçando as coisas na internet. Daí não saiu. A garganta tá doendo ainda um pouco. Mas ela não dói pra comer. Pra comer é normal. Não atrapalha. É a hora que vai falar que dói. Daí a hora que eu vou gravar vídeo pra vocês. Conforme tem que falar alto. Daí dói mais ainda. Tô pesteado desse jeito. Eu gosto dessa parte da cidade aqui, ó. Que nós estamos passando. Que tem um monte de mato. Olha que bonito lá. Deve ser uma benção morar numa casa dessa. Não tem... Como tu fala? Não tem barulho. Não tem buia de ninguém. Olha lá. Tem até o riozinho ali. Olha que gostoso. E aqui desse lado tem vaca, ó. Olha lá. Parece que algum até gritou falar um oi pra vocês. Acabei de experimentar o tar do cuscuz com o ovo. Que vocês falaram. E não é que é gostoso mesmo? Nossa. A minha garganta tá doendo. Mas deu uma vontade eu comer cuscuz. Eu falei assim. Ai meu Deus do céu. Como? Não como? Certo? A gente comeu uma sopa. Coisa bolinha, né? Daí eu pensei. É bom que os caroços de mil... Vai coçando, ó. A garganta. Eu fazia uma bolinha na língua. E engolia. Mas tava uma delícia. Mesmo assim. Agora a garganta tá doendo mais. Bom dia. Ai gente. Parece que hoje a garganta vai ser um pouco melhor. É por isso que eu diminui os stories. Porque é pra não ficar forçando que a hora que fala que dói, né? Mas hoje parece que... Vamos ver. Se nove horas da manhã já não volta de novo. Vai tá um pouco melhor hoje. Então hoje já vai dar pra... Quer dizer, hoje não. Bom, é pra dar. Tem que gravar mais vídeo. Deus o livre. Olha como o bolo de banana ficou velho. Eu não dei conta de comer tudo. Ficou muito grande, né? Eu levei pra mãe e ainda sobrou bolo. Deixa pros passarinhos. Eles tão comendo. Deixa eu ver. Olha lá. Tem um aqui. Ai, tem um comendo ali agora há pouco. Correram. A hora que eles iam eu vou mostrar pra vocês. Tão bem comendo aqui, ó. Olha lá. O baita do passarinhão comendo. Tinha três. Mas a hora que eu fui filmar foram dois pra lá. Mas esse é bonito também, ó. Ele adorou o bolo de banana. Olha só. Quem que vai tomar a vacina hoje, ó. Tá pronta aqui. Tá com medo, mãe? Não? Diz que hoje uma hora da tarde é a hora da vacina dela. Pelo menos a mãe tomou antes dos cachorros loucos, né? E eu com a Pantera aqui. O que tá no Pantera? Cadê a Pantera? Dormindo no meu pé aqui. Olha lá. Olha que belezinha. Ela tá cansada? Já solta. Ó, a mãe deu um pedaço de gengibre pra mim. Pra eu poder mastigar pra garganta. Olha o pé de gengibre dela que bonito aqui. Tá plantado. Tá viçoso. Ó, tem mais dois passarinhos ali agora, ó. Aí eles voam quando eu vou mostrar. Mas um ficou ali que tá com fome ainda. Olha lá que bonito. Eu vou sentar ali agora pra ler meu livro do Harry Potter. Minha garganta melhorou, gente do céu. Não sarou ainda. Se ficar falando, ela dói. Mas eu consegui... Vou pegar a cadeira aqui, meu Deus. Consegui gravar dois vídeos hoje. Né? Que eu precisava pra poder adiantar o final de semana. Pra poder ir na casa. Porque se eu não adiantar o final de semana, final de semana, eu tenho que ficar gravando o vídeo. Mas eu consegui. Tá doendo um pouco ainda na hora que fala. Mas já tá melhor que ontem. Então amanhã vai tá melhor que hoje. Ai, ia fazer amanhã, mas não aguentei. Ó. Uma baseada de pipoca. Tá com vontade de comer e agora a garganta deu uma melhoradinha? Vou comer pipoca. Eu tô marcando um pior a garganta, né? Mas tô com vontade, gente. Vai fazer o quê? Ai, fiz um chazinho agora pra terminar a noite de gengibre com mel. Que é aquele gengibre que a mãe deu pra mim. Tá uma delícia. Hum. Não sabia que chá gengibre com mel era gostoso desse jeito. Muito bom. Bom dia. Ai, cheiro do céu. Acordei numa espirração hoje. Eu tô falando. A coisa tá... Mas não é. Porque quando muda o tempo mesmo, Deus é o livre. E esfriou, né? Apesar que onde tava calor de tarde? Eu não sei. Só Pedro, tem que você decidir. Ou tá calor. Ou tá frio, né? Meu nariz. Não comporta essas mudanças. Olha a passarinhada fazendo festa no bolo ali, ó. Quando coloca o pão, não aparece um. Mas por causa de bolo, eles tão pensando que é aniversário. Olha que paisagem bonita aqui na frente de casa. Um passarinho e uma vaca junto aqui. Olha que belezinha esse passarinho, gente do céu. Nem sei que passarinho que é. Olha que vaca sem educação. Tava filmando. Não corra. Estou perguntando cadê os stories? Cadê os stories? Ai, gente do céu. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Acordei cedo. Comecei, era seis horas da manhã. E agora é seis horas da tarde, ó. Tô editando o vídeo aqui ainda. Hoje eu editei dois, gravei um. E demora, por causa disso que eu não tô fazendo stories. Porque eu tava muito culpado. Por causa de fazer bastante vídeo e a garganta doeu de novo. Eu esforcei. Aí não adianta, né? Parece que eu já não cria vergonha na cara. Mas tem que sarar, Deus o livre. Até quando que vai ficar desse jeito? Agora eu parei e não terminei de editar o vídeo. Porque não deu pra terminar. Ai, que escuridel, meu Deus do céu. Cortaram minha luz. Deixa eu acender aqui. Mas agora eu vou jantar. Tô caí desmaiando de fora. Ó, fiz aqui, ó. Um pouquinho de miojo. Um hambúrguer e um ovo ainda. Pra matar, bem matada a fome. Bom dia. Nossa, é sexta-feira, gente do céu, de novo. Como que pode passar tão rápido a semana, né? Apesar que final de semana eu passo mais rápido ainda, né? Eu tô falando com vocês aqui. A hora que eu piscar já é segunda-feira. É sempre desse jeito. Tem um outro de vocês perguntando por que que eu não falo bom dia, mas na cama. É porque eu falava, gente do céu, porque é quando era verão. Porque daí eu tava na cama ainda, eu podia abrir a cortina e já tava de dia. Mas agora, como passou o verão, agora que eu acordo já é a noite. Então, se eu abrir a cortina, ainda tá de noite. Daí eu tenho que levantar, tenho que acender a luz pra falar bom dia pra vocês. Nossa, ontem à noite eu fui deitar. E daí tava calor até. Até assustei a hora que eu fui colocar o cadeado no portão. Agora eu fui tirar o cadeado no portão. Tá frio, mas tá gelado aqui fora. Agora eu pergunto a minha garganta, Sara, de que jeito, assim? Cada hora tá de um jeito? Aí eu chego do almoço, na casa da mãe. Dá uma vontade de mim de comer um doce, dá uma vontade de comer. Mas daí eu olho pra minha barriga. Minha barriga tá grande, olhando pra mim, assim. Daí alguma coisa na minha cabeça fala assim. Coma, bobo. Não vai dar nada, não. Agora eu vou ter que comer um docinho. Eu tenho, na verdade, peguei uma banana aqui. Não vou comer doce, não vou comer banana. Eu tenho que fazer uma manutenção, gente. Eu não casei ainda. Eu tô, olha, conforme vai passando o tempo, eu tô engordando. E tô perdendo cabelo. A previsão é que daqui cinco anos eu tenho já a cara do Madimbo. Do Dragon Ball. Eu tenho que casar antes, porque daí a hora que assinou o papel, querida, já era. Não tem mais o que fazer. Pronto, eu terminei todas as coisas que eu tinha pra fazer. Já tô de folga. Agora eu vou ver se eu descanso a voz, gente do céu. Eu ia falar que eu não ia fazer mais vídeo, mas não aguento. A hora que eu vejo eu tô fazendo stories já pra vocês. Eu pelo menos não vou gravar vídeo, né? Que a gente fica uns quarenta minutos, às vezes até mais, falando sem parar. E tô bebendo um chazinho aqui, ó. Um chá mate na xicrinha que vocês deram pra mim. Não sei se é xicra ou caneca, é esse? Até hoje não sei nem a diferença. E comendo uma bolacha demais aqui. Gostei alguma coisa. Ai, até esqueci de mostrar. Esfriou um pouquinho lá fora, eu já tinha um. Olha lá, coloquei as meinhas. Vocês deram pra mim com pele de carneiro aqui dentro, ó. Mas tá um forno no meu pé. Ó, encarnicei aqui que quero comer miojo com cebola. Tô fazendo miojo aqui. Olha lá, já tá coisando. Já deixei a cebola pronta. Da hora que o miojo cozinhar, eu vou fritar a cebola no azeite. Jogar um salzinho, uma pimentinha. Será que eu posso comer pimenta? Meu Deus, minha garganta. E eu vou fritar o miojo junto com a cebola. Como que pode, né? A gente tem umas... Olha que bonito que ficou. Tá um cheiro gostoso. Deixa eu experimentar aqui junto com vocês. Tem uma cebolinha também, né? Olha lá. Aí não foca, desfocou. É a lombriga de vocês que tá desfocando aqui. Meu Deus. Ah, focou. Vamos ver. Hum. É uma delícia. Vocês estão falando que o miojo faz mal, mas, gente, não é o pozinho do miojo que faz mal? Eu sempre sabia que era o pozinho que diz que ia parar tudo no rim. O macarrão é macarrão, não é? Bom, não sei. Eu compro o miojo porque eu acho mais fácil de fazer. Em três minutinhos tá feito. Eu boto vocês perguntando como que eu fiz o miojo, gente. Se eu usei tempero, não usei, é assim. Eu não uso o temperinho do miojo. Eu compro aqueles miojos maiores que já vêm sem tempero, né? Quando eu compro do menor que tem tempero, eu uso o tempero na pipoca. Mas esses miojos que vocês veem eu cozinhando, eu não uso o tempero. Eu só cozinho ele na água pura e depois o tempero pega pelas coisas que eu fiz. Hoje, por exemplo, eu fritei a cebola no azeite. Depois que a cebola tava frita, coloquei o miojo cozido com um pouquinho de sal e alguns temperinhos daqueles que vêm de... Desses que a gente compra no mercado, de salsinha, essas coisas, sabe? Coloquei um pouquinho e misturei tudo, foi fritando e depois comi. Bom dia! Gente, não é justo o frio que tá fazendo hoje. Olha, o dia tá até parado lá fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Oi! Os passarinhos estão até encorujados da ação. Pra que eu não comprei pão de novo. Eu não vou sair desse frio jamais pra comprar pão. Fiz um leite com café aqui bem gostoso. Vou comer com uma bolachinha dessas que vocês deram pra mim, ó. Já mata a minha fome. Vou fazer isso assistindo o desenho do Pequeno Príncipe, lembra dele? Dá uma vortinha agora, gente, pra não passar o sábado em vão, né? Que é noite, não vou pôr nem o pé pra fora, pra não tomar friagem. Aí quando a gente chega, num ponto da vida que você ia sair de noite, tomar friagem. A garganta piora. Olha aqui no bolso. Só que eu tô levando, sei lá que eu vou mentir, ó. Levando o remédio do bolso, cê do céu. A vida da gente é essa ladeira abaixo depois disso. Já passei. Eu saí a tarde inteira passeando. Fui lá na mãe, jantei na mãe. Aí a mãe me deu um queijo porunguinho, ó. Trouxe aqui pra baixo. Me deu gengibre também. Vou fazer um chazinho de gengibre agora. Olha, eu tô até de pijama. Fica quieto em casa com o faixa aquietado.